E aí, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard. Bom, deixa eu aproveitar para mostrar como é feita a coleta da resina do pinus. Olha aqui, como é feita a coleta da resina do pinus. Essa é uma árvore bem grande. Estão coletando a resina aqui embaixo. Oi, boa tarde. Bom, aqueles vídeos da resina ali, eu estava na beira da rodovia, eu vi de longe e parei para filmá-la. Só que eu não podia deixar o carro parado ali muito tempo. Então, foi bem rapidinho. Esse tipo de coleta de resina, ela não mata o pinheiro, tá? Teve ali umas pessoas que me perguntaram se aquilo podia matar o pinheiro, porque estava tirando a seiva elaborada. Não, não, aquela resina não é a seiva elaborada do pinheiro. Ela não é o que mantém o pinheiro vivo. Ela é como se fosse um líquido cicatrizante. Porque essas árvores, o pinus, e todos os outros, todas as outras coníferas praticamente, elas têm ali essa resina cicatrizante, que quando tu corta um pedaço, ela começa a emitir aquele líquido ali, para ir fechando o local. Por isso que na colheita profissional da resina, na extração profissional da resina, se usa um líquido que é para inibir essa ação cicatrizante. Então, aquela coleta ali, ela não tinha esse líquido. Então, era alguém mais coletando ali para um uso pessoal, alguma coisa assim. E aí, o uso dessa resina, eu acabei não comentando contigo, ela é amplamente utilizada na indústria. Eles colocam ela em uma torre de destilação, igual se faz com petróleo, e tu tira várias camadas, vários óleos diferentes ali, que podem ser usados para N coisas. E cada camada extraída é usada para uma coisa. Pode ser usado para cosmético, tem óleo lubrificante. Bom, tem todo tipo de óleo aí para uso industrial. É usado até para produzir pneu, no fim das contas. Ela tem bastante valor agregado, aquela resina. Só que, claro, como tudo na plantação de pinos, depende muito da localização. Os pinos ali, como eu estava mencionando no vídeo de anteontem, foi que eu postei, né? Os que estão próximos da estrada, é muito mais vantajoso a gente usar eles para madeira, porque eles já estão com um transporte muito fácil e tem bastante valor agregado à madeira. Mas algo que já esteja, assim, distante do ponto de coleta e que o transporte seja um problema, às vezes é melhor explorar a resina do pinos do que a própria madeira dele. Mas daí tudo vai de cada propriedade, né? Se tu é meu cliente, a gente já deve ter falado sobre isso. Então, aqui em Santa Catarina, o foco da produção de pinos não é muito para resina, é mais para madeira mesmo, para a indústria moveleira e tudo mais. Mas mais para o interior de São Paulo, é bem mais forte esse uso da resina, porque lá tem indústrias especializadas que podem beneficiar e agregar valor e tudo mais. Bom, mas se tu tiver alguma pergunta sobre pinos ali, sobre a citação de resina, o que é melhor, tu me chama no WhatsApp que a gente conversa ou responde aqui no direct que o que eu puder ir falando, eu vou respondendo, beleza? Um abraço, até aqui a pouco.